Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês nosso lanchinho da tarde. É o seguinte, todas as sextas-feiras, quando ele chega da escola, a gente faz um lanchinho da tarde. Então a gente faz pipoca, com coca-cola, com suco, com guaraná, com o que tiver. Sempre a gente inventa o lanchinho. A gente faz também o café da tarde, com bolachinha, pãozinho assado. Toda tarde, depois que ele faz a tarefa, a gente faz o nosso lanchinho. E na sexta-feira tem o nosso lanchinho especial. Então hoje a gente comprou esse... é... como chama o filho? Diz aí, ele é meu ajudante. Ele vai traduzir. Carcordor food smoothie. Chocolate e banana. Isso, chocolate e banana. É tipo uma... Uma vitamina de banana, só que vem chocolate e a gente vai acrescentar mais alguma coisa. Então eu convido a todos vocês pra assistirem e ver o resultado. Siga-me nos bônus. Bom, vamos começar. Ops, vamos filho. Não tem. Deixa eu primeiro botar esse aqui, ó. Primeiro botar o... Vê se tu consegue abrir, filho. Sim. É o seguinte, esse aqui, pra cada um pacotinho desse, é uma banana. Uma banana, uma leite, gelo. É uma banana, um copo de leite, gelo. Isso é tudo. É, isso é tudo. Abre aí, mãe. Hum, cheira todinho, como todinho do brasileiro. É bem cheirinho. Para mim, isso cheira como a coisa da doçada do coelhinho. De chocolate. É, chocolate do coelhinho. Ele é assim, esse é o chocolate. Por isso que aqui diz, ah, aqui diz, chocolate, banana. Porque a gente vai colocar a banana. Então, um pacotinho desse, como pra cada um. Olha, então são duas bananas. Leite. Banana. Aqui tá as bananas. A banana, ela tem que tá em boas condições, assim, meia verdinha. Só que hoje, como tocou a gente, ela tá um pouquinho madurinha, mas tá boa pra fazer. Não tá ainda, assim, preta, preta não. Tá começando a ficar preta a casquinha, mas dá pra fazer. São duas bananas, que foram os dois pacotinhos que a gente vai fazer. Vai ser um copo pra cada um. Agora, gelo, filho, gelo. Ah, bem. Aí, o gelo, meu ajudante. Esse meu ajudante. Eu digo ele, eu digo que ele é meu assistante. Aí eu digo, ei, mãe, mas aí depois eu digo ele, eu tô brincando. Vamos, filho. Esse meu ajudante tá devagar demais, né? Olha só. A cadeira. Pegue mais um pouquinho. Ok. Senão vai ficar quente. Banana, vitamina de banana. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Good. Thank you so much. Vamos colocar o leite. E esse aqui é um copo. É como um copo, né? Um copo. Esse e mais um pouquinho. Vou botar aqui mesmo. Sim, é um copo e um quarto. Mas pra cada... Cada saquinho, né, filho? É. Então, vou botar dois. Não. É, filho. É dois e... É. Então, como são dois, eu botei dois copos. Esses copos são grandes. Agora, vamos... Aí vai fazer a zoadinha do liquidificador. Vamos acompanhar e todo mundo dançar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. O outro lado, mãe. Espera aí, espera aí. É outro lado. Mãe. Miro, né, tu tá botando. One, two, three! O outro lado, mãe. O outro lado, mãe. 1, 2, 3. Agora vamos ver o resultado. Quedou bem cheio, eu exagerei no leite, botei muito, muito leite, oh my god, eita, não, oh, 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 vitamina de banana, olha como ficou, delirinha, dá para todo mundo que está assistindo, eu convido a todos vocês para tomar, querem? Eu vou passar aí do outro lado da telinha para vocês, bom, Ana, vou fazer do jeito que está aqui no pacotinho, filho, pega o canudo, é tema. Muito bem, bom trabalho, esse meu ajudante está a primeira, esse meu ajudante, beleza, peraí filho, Bom pessoal, é assim que a gente se diverte, fazendo nosso lanchinho da tarde, né filho? Coisa linda de mãe E aqui está meus cachorrinhos também, que eles adoram vitaminas, aqui eu não vou dar porque tem chocolate Agora, agora, ok, agora, ok, agora, dá certo? Não, na floresta, ok, peraí, bom pessoal, esse foi o resultado, aí, oh, eu não sei o filho, É aqui, oh, aí a gente vai comer com essas bolachinhas Maria, eu comprei essas, como a gente, como a gente está no outono, no inverno, eu comprei esse, esse coisinha para, a folhinha para você colocar biscoitinho, colocar aqueles pãozinhos, você colocar o que você quiser aí, de petisco, né? Que chama, depois a gente fez bisquinho, então eu vou botar as bolachinhas Maria e a gente vai comer bolacha Maria com a vitamina, né? De banana com chocolate Eu vou tomar, filho, não tenha vergonha Eu ia tomar, eu queria muito dar um pouquinho a cada um de vocês, mas, aí vocês, vamos provar, ver se está bom, porque a gente está provando, a gente comprou para provar, né? É a primeira vez que a gente vai provar, vamos ver se realmente Uau! Uau! Que delícia, é mesmo que está comendo aqueles todinho que vende no Brasil Ai, que delícia, ai, que saudade Ficou muito gostoso, pense Aprovado Que nota você dá para esse? Dez Eu também dou dez Dez Vou comprar mais Vem aqui, filho Por bem, as letras são muito pequenininhas, deixa eu ver se ele vê ou se ele é pior do que eu Em dez Quarenta calorias e cento e dez Mas, eu acho que depende do tamanho do copo, né? É bom É bom É o mesmo Ai, que delícia Eu tenho que ter amarelo paquete Ai, que delícia, muito, muito gostoso Um momento Olha quem está aqui, olha que coisinha bonitinha Esse é Smoke Meu cachorrinho Meu cachorrinho está aqui se lambendo Mas eu não vou dar porque tem chocolate E os cachorrinhos não podem comer chocolate Né, meu amor? Vem cá, Spike Aqui Spike e Smoke Esses aqui são as coisinhas lindas de mamãe Mamãe ama os três Meus três amores Né, minha vida? Ah, sim, eles brigam, né? Ah, meu amor, já Vocês que tem mais de um cachorrinho Smoke Smoke Não Não Smoke Não Não, minha vida Vocês que tem mais de um cachorrinho em casa Vocês sabem como são Sempre estão brigando E o outro é bem ciumento Bom, diga bye 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 Não quer dar a voz Yeah Bom pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, assim Se vocês quiserem que a gente faça... Porque é só fazer cada sexta-feira ou sábado ou domingo Então, às vezes, é bom a gente fazer na sexta quando você vender a esconda É Vamos ver o trão Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Dar seu joinha Deixe seus comentários E se vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu posso voltar a fazer na sexta-feira À tarde, quando a gente chega da escola Não vou prometer fazer todas as sexta-feira Porque sempre é um imprevisto Uma coisa, outra Mas sempre que eu puder Eu faço esse tipo de vídeo É só deixar aí nos comentários E... Beijo no coração de cada um de vocês Deus abençoe E siga-me nos bons Bye Tchau 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 Tchau